Eu quero a sorte de um cartão Nas banhas da RTP1 És o meu Tom Sawyer E o meu Uncle Barry Finn E vens de mascarilha e espadachim Lá em cima há planetas sem fim Tu és o meu super-herai Sem tirar o chapéu de cowboy Com o teu galeão e uma garrafa de rum Eu era tua e de mais nenhum Um por todos e todos por um Nos desenhos animado Eu já conheço o fim O banho abre caminho A golpe despedachim E o príncipe encantado Volta sempre para mim Eu sou a Gênito Tarzan A Julieta do Mel da Artenhã Se o teu cavalo falasse Tinha tanto para contar Ao fantasma de baixo Eu sou a Gênito Tarzan E eu sou a Gênito Tarzan Volta sempre para mim Eu sou a Gênito Tarzan E 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 eu sou a Gênito Tarzan Olá, olá, olá Olá, Rita Olá, Mafalda Olá, Nuno Olá, Rui Olá, Matilde Olá, João Diz alto Olá Diz baixo Olá Diz rápido Olá Diz devagar Olá Quando vamos vaciar Meio bem curto e passar Diz olá 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 Quando conheces alguém Deve-nos dizer também Olá Olá Olá, olá Olá, Beatriz Olá, Diogo Olá, Pedro Olá, Gonçalo Olá, Francisco Olá, Maria Diz alto Olá Diz baixo Olá Diz rápido Olá Diz devagar Olá Quando vamos vaciar Meio bem curto e passar Diz olá 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 Diz alto Olá Diz baixo Olá Diz rápido Diz devagar Olá Quando conheces alguém Deves dizer também Olá 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 Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau Mais que a vida nos agarra Assim Nos troque planos sem sequer pedir Sem perguntar Sem perguntar A que é que tem direito Sem importar o que nos faz sentir Eu sei que ainda somos imortais Se nos olhamos tão fundo de frente Se o meu caminho Se o meu caminho for Por onde vais Encher de luz os meus lugares ausentes É que eu É que eu Quero-te tanto Não saberia não te ter É que eu Quero-te tanto É sempre mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Por mais que a vida nos agarre Assim Nos dê em troca do que nos roubou Às vezes fogo e mar Loucura e chão Às vezes só a cinza que sobrou Eu sei que ainda somos muito mais Se nos olhamos tão fundo de frente Se a minha vida for Por onde vais Encher de luz os meus lugares ausentes É que eu Quero-te tanto Não saberia não te ter É que eu Quero-te tanto É sempre mais do que eu te sei dizer É que eu Quero-te tanto Não saberia não te ter É que eu Quero-te tanto É sempre mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer É que eu te sei dizer